O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho certeza. Não é verdade. Se você quiser me ouvir a palavra. Vocês, vocês... ...mão se interromperá-lo? Não, não... E é claro que a situação é incómoda. Você pode ver que a sensibilidade é descoberto. Eu estava contra esse計画. E mesmo assim. Para fazer o objetivo, você pode fazer o que os inimigos possíveis? Mas... O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Mas... Mas... Você sabe que... Agora... Você precisa de mais uma vez... Para não sermos... O que é o que é o que é? Mas... Você não tem aродhe seu... Que depois você pode ser mal... Mas... Você deve dar falta de fome de fome de fome... Como você pode ser... Nada... A tarde do que é o que é o que é? Você vai ter muito de fome de fome... E aí, por isso que você não consegue fazer isso, você também vai ser o seu cara de vida. É isso aí. Você não está sendo um homem de Deus, não é? Não é isso aí, cara? Um... Que cara... Ele está para o grupo! Ele está pensando em um pouco, não? Ok, deixe-me. Mas... É aquele cara que você deve. Não tem nada de contra. Não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida. Mas o que as crianças que ajudaram a fazer isso é a salvagem? Eu quero que os caras de Laliça e o Senhor, e agora não há nada. O que é isso? Não há nada que fazer com o outro, não há nada de ver os outros. Eu sei que você está vendo. Eu preciso de uma forma rápida. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho. E ative o sininho. O sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.